Fala moleque, antes de começar o vídeo é importantíssimo brother, velho, não te esquece mano, senta logo o dedo nesse like, se você for novo aqui no canal e não é inscrito, clica já em se inscrever e ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo no canal, beleza? E se você curte assistir live, mano, o link do meu canal na Twitch vai tá aqui embaixo na descrição, se você não quiser perder mais nenhuma live minha, ative as notificações e me siga lá na Twitch, beleza? Tamo junto galera, e se bora pro vídeo! Ele coloca, ele coloca alguma coisinha aí pra poder tipo assim, é pra balancear, o meu com uma faca na mão tá mirando, mano, sério, 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 que é isso aqui, mano, olha isso aqui, que viagem é essa, velho? Eu gosto de pintura, hein, pra deixar bem claro, hummm, pinturas, mas de onde que eles vão vir? Não sei, rapaz, é cada um, aí, ó, achei um já, hein, errou, 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 Nossa duro, eu vou te contar, nossa duro Epa, epa, quase perdeu o TJ, caiu o TJ? Caraca, mano, o contêiner cai, carai, o contêiner cai, mano, ah, aí é pelo, carai, aí é pelo, vai ter mais contêiner Tem que ver a habilidade dos caras, tá ligado, irmão? Vai, tenta outra vez aí, filhão. O que vocês não falaram, pô? Vai, filhão! Ah, vai, 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 vai. Nossa, quase que eu acertei o caboclo, irmão. Eu vou correr daqui! Vai! Ai, droga, eu bati de volta. O cara bateu e eu bati de volta no local. Ele caiu. Isso daí é roubado demais. Ah, vocês não falaram, pô. Se eu soubesse, tá ligado? O bagulho cai, mano. Eu falei. Eu só vi o David caindo. Do nada, meu chão... Ai, droga, fiz besteira. Quase que eu morro aqui, por bobagem. Nossa! Por bobagem. Ah, mano, aí não tem como sobreviver. Pula na placa, pula na placa. Que placa? Essa ali, da curva ali, ó. Não dá, ele vai bugar, vai cair. Antes de eu cair, eu tava em cima dela. Tem uma ali que tá sozinho ali. Eu vou tentar acertar os dois ali, ó. Mas nem tem nada, eu tento matar alguém, ó. Ai, droga. Só tem uma placa ali, ó. O cara caiu, ó. Só tem uma ali, ó. Só tem uma ali, ó. Holy shit! Holy shit! Foi muito engraçado, né? Holy shit! Nossa, olha a frente do Zeytor no pai que ficou. Esse serviço é... É, mano. É o melhor. Esse é o melhor do mundo. Esse é o melhor do mundo. Pode falar, mano. É o melhor mesmo. A frente do Zeytor no foco. É o melhor pra quem tiver ali no Centor. Ele começa de carro ganha, pô. Quem começa de carro... Mas o negócio cai, moreca. Você vai ver. Relaxa. Relaxa. Você vai saber o que eu tô falando. Suavizão, né? Suavizão. E atirar não é fácil não, né? É... Agora vai sim. Não, eu não acho fácil atirar de Zeytor. Eu vou pro mouse e teclado, mano. Que eu não sou besta. Não sou besta. Mas até no mouse e teclado aqui... É difícil. Tá lagando no mouse e teclado é difícil. Nani? Não tá lagando, não. Não, vou com normal mesmo que eu tô acostumado. Cara, é um carro lá, pô. Pra derrubar dois... Agora sim. Só agora eu fui entender por que que é Mario. Eu entendi. Por que cai os baguizinhos e cai, pô. Fiquem afastados uns dos outros. Fiquem afastados dos outros. Não fiquem juntos, não. Fiquem afastados uns dos outros e a gente também, ô... Cambada de mercenário. É. Vou tentar logo fazer um Nani. Os caras tão vindo ali com tudo. Toma! Negano, derruba tudo. Ai, fugiu, deu pra fugir, deu pra fugir, deu pra fugir, deu pra fugir, nossa, mano, deu pra fugir bacana aqui Mas que desgrama, velho Olha, estou passando ali, estou passando ali, vai, tira ali, ó Ai, que lixo, mano Ai, beve, quase beve, boa Olha, ó, o pintado, 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 galera, furo os pneus pintado Arregaço pintado, arregaço pintado Vai, vai, tira o pintado, atira o pintado, tira o pintado, galera, tira o pintado Caraca, ó o TJ, ó, a gente já tava ali, ó, tira o TJ, tira o TJ Boa, caraca, duque, mano do céu, galera Ficou só o pintado, é isso mesmo? Isso, galera, mira no pintado, vamos arregaçar no pintado, velho Faz zigue-zague, faz zigue-zague, mas faz zigue-zague normal Ele tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, ele tá morrendo, pintado Tá morrendo mesmo Tá morrendo, vai, 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 ele vai pro lado, ele vai pro lado O dele vai nem chegar, mano Cuidado, cuidado, olha ele sozinho ali, ó, tira, tira, vamos explodir o carro dele, vamos explodir o carro dele, vai, 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 vai Tira, se acertar no tanque de gasolina é um tiro só, mano É, o negócio é achar o tanque de gasolina, né Menos... Ai, mano, que droga, vou ter que ficar... Eu quero matar geral, matei até agora todo mundo Vai lá, vai lá, galera, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Matou porque... Galera, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar Isso foi cagada, isso foi cagada Presta atenção, presta atenção, ele vai voltar Sorte de principiante o nome disso, entendeu? Ui, quase que eu pego ele Pneu não reto não, Eric, olha lá, acertou a janelinha do... Meu Deus Que isso, velho Ele furou meu pneu, velho Caraca, galera, vai, vai, vai Mano, não tô vendo ele aqui não Furo o pneu onde, mano? O pneu tá furado não, Eric O Eric tá... Tá furado sim, mano Boa! Caraca, meu Deus Abriu o oco Abriu o oco, velho Realmente, TJ Realmente, aqui em cima é melhor Que isso Eu prefiro ficar aqui em cima Aqui em cima eu prefiro ficar, velho Não, beleza Duque salvou o time de vocês aí Deixa a próxima, deixa a próxima Caraca, velho Caraca, meu time é muito ruim, velho Morreu tanto Mano, o Duque, pô Tá com a mira muito, muito afiada Caiu, TJ Tá com a mira muito afiada O Duque é um troco O TJ caiu Caiu, TJ Acho que ele caiu, tava cinzinho Caiu não Cê tá doidão? Tá doidão Tá doidão aí Tá dirigindo o carro ali, mano Tá doidão de Chucrutes aí, mano Tá doidão de Chucrutes aí, mano Chucrutes 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 não é do... É, do... O WW2 Chucrutes é a gangue lá, pô É a gangue do... Vida do crime Vamo lá, galera, vamo lá Mas é do WW2, pô Do Segunda Guerra Mundial É, ele é o pessoal Quando falando da Alemanha Vamo lá, galera Vamo lá, vamo lá Em peso, vamo lá em peso Vamo lá em peso Vamo lá em peso Mostrar quem é que manda esses bagaços aqui Deixa esse cara vim aqui com tudo Meu cara tá correndo sozinho Deixa esse menino sozinho aí, ó Vai Já matei um Já matei um Já matei um Já matei um O cara derrubou dois containers de vez aqui, velho Já matei um Ah, mano Os caras derrubaram dois containers de vez aqui, mano Já matei um, galera Vamo embora Vamo lá Fluxo em Braseixo Fluxo em Braseixo, galera Ixi, agora me deu mal Eu sou o único aqui que eles tão mirando Não é não Eu tô aqui doido Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim Ai, ixi, não derrubei o container Opa, você colocou o container no lugar, valeu Eu botei no lugar? Não, derrubou Caiu ali, ó Sério? 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 Só eu? Não Não, o Bev tá aí também Ai, eu vou pegar o Bev Ô, David, descosta, acerta o pneu, mano É porque eu não tá Eu tô tentando, mas tá difícil, pô O Zentone não passa tiro por trás Que nossa, mano Que que... AAAAAA Ixi Levou, levou Ai, ai, ai Opa Ixi, tá me mirando Alô, Bev Vacilei, 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 vacilei O cara tá mirando Cadê uma oreca, pô? Vai, 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 vai Vambora, 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 galera Vambora, vambora Agora o Nunca, agora o Nunca, agora o Nunca Agora o Nunca No negócio das plaquinhas Ah, ali, ali, oh Gameplay 2 ali, oh Gameplay 2 ali embaixo ali, oh Ele ficou naquele negócio das plaquinhas, galera? Ficou na plaquinha Ficou na plaquinha Eu falei que eu sou God, fi Caraca Tem como tirar, tem como tirar Tem como tirar ele de lá Tem como tirar ele de lá Tem, tem, tem Tá ligado que... Ah, mas embaixo é foda, né, velho Tem uma basezinha embaixo ali Pô, eu não posso me mover agora, não Boa 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 Caraca Eu não posso me mover agora, não Só deu pra virar de cima Eu não posso, meu Caraca Boa